Opa! Johnny aqui! Meus novos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Detonado 100% de Neo2. Se você não viu o último episódio, clica no card aí em cima para que você possa ficar ciente de tudo que nós fizemos no último episódio, beleza? Hoje vamos dar continuidade, então, ao mapa que nós já estávamos fazendo no último episódio, né? Então, parei aqui exatamente do último ponto que nós iniciamos e hoje vamos terminar esse mapa aqui com certeza, porque tem muita coisa para a gente fazer. Antes, deixa eu só vir aqui, nós temos 435 mil de anuita, bastante coisa. É de colocar aqui a Constituição em 20. Está ótimo, 2.090 já de Constituição, ou de vida. Já está excelente para a gente poder se manter vivo aqui por bastante tempo, tá? Então, o que nós temos aqui? Pedra espiritual. Esse local aqui nós vamos abrir depois, né? Isso mesmo. E vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente fazer, meus amigos. Esse aqui já vai para o saco. Espera ele morrer no fogo? Não. Está morrendo ajoelhada. Maravilha. Isso aqui, dá uma pedrada nesse rapazinho aqui, que está de costas, destruir o barril dele. Agora a gente pode só, na postura baixa, derreter o rapazinho. Antídoto, bomba de pólvora. Excelente. Para cá, o que nós temos? Fogo. Aqui tem um inimigo agachado? Não. Jurava que teria um inimigo agachado aqui. Acho que é ali no canto, ó. Lá naquela outra parte lá. É uma da devoção. Ah, vamos fazer o seguinte, acho que aqui tem um Kodama. Passar rapidinho aqui. E tem essa moça aqui, ó, segurando o seu filho. Moça, fica parada aí só para eu poder acertar ele. Aí, pronto. Ué. Apareceu a barra de... Calma. Pronto. Excelente. Vamos abrir esse bauzinho aqui agora. Porque... Nada, né? Infelizmente, nada de bom. Tem um Kodama aqui, ó. Já vi no telhado. Que tá... Verdinho aqui, ó. Olha ele aqui. Tá vendo? Por isso que é bom a gente ter esse Espírito Guardião aqui, que ajuda bastante a gente. Tem um item... Aqui. Nada de bom. Nada de bom, infelizmente. Na verdade, não tinha nada aqui, né, meus amigos? Só entrei aqui para poder levar dano desnecessário. Vamos passar por aqui de novo. Nem era para ter entrado aqui, cara. Fiz cagada. Vamos ter que voltar tudo agora, ó. Voltar tudo para esse ponto aqui. Eu vou ignorar todo mundo, porque a gente já... Derrotou todo mundo aqui mesmo, né? Vamos voltar exatamente de onde nós estávamos. Só ignorar todo mundo ali. Eu vi um ponto vermelho ali. Eu achei que era algum item interessante. Mas só porcaria. Não valeu a pena, não. Aqui, ó. Já passou tudo aqui, tá vendo? Tá bom, acontece, né? O mapa é um pouco confuso. Vamos correr logo com o Sushimungo, para a gente não perder tempo. Mais do que a gente já está perdendo, né, de Sushimungo. Voltamos para o Santuário aqui. Tá bom, perdemos um inch. Deixa eu aproveitar e já salvar aqui logo. Já que eu perdi bastante elixir. A gente não derrotou nenhum inimigo mesmo, né? Tá bom. Vambora. Ih, rapaz, ah, mas voltaram... A gente derrotou esses inimigos aqui, na verdade, né? Pronto. Por algum motivo... Ah, era para ter esperado, porque daria para... Agora que eu reparei, ó. Tem uma parede ali que dá para destruir. Essa parede aqui do lado dá para destruir. Deixa eu ver se com uma bomba grande eu consigo destruir isso daqui. Porque dá para a gente... Criar um corta-caminho aqui. Mas eu acho que eu preciso... Bomba de pólvora, será que vai? Ah, foi. Maravilha. Olha aí. Ah! Era o local que a... Que essa senhora estava ali aguardando a gente, né? Tá bom. Vambora? A gente tem que entrar nessa parte da casa aqui, ó. Tem muita coisa para fazer. Tem esse rapazinho aqui, que é um Rokurokubi. Ah, eu dei o dash. Eu dei o dash, meu amigo. Tá morrendo fogo? Não é morrendo fogo. É ruim que é de 5 em 5 que é brabo, né? Podia ser um pouquinho mais, né, gente? Acho que estava nada, né? Vamos ver aqui para trás agora. Aqui tem uma borboletinha que a gente precisa acessar ali para poder... Ah, mas antes tem um Kodama aqui, ó. Vamos coletar esse Kodaminha aqui. Tá bem aqui, ó. Boa. Agora a gente pode fazer o seguinte. Aqui dentro, cara, vai vir... Uns inimigos bem bufados. Alguém já nos viu? Cadê? Ah, cadê ele? Pronto. Aqui tem dois inimigos... Casca Grossa. O que vai? Deixa eu levantar. Energy. Pronto. Maravilha. Maravilha! Eu dirava que viriam dois inimigos aqui, mas não, veio um só. Tá bom, melhor pra gente, porque a gente não perde tanto tempo, não leva dano de necessário. Aqui... Ah, olha quem tá aqui, ó. Muito cuidado, muito cuidado com esse jovem rapaz. Eu vou nos punhos, porque ele é perigoso demais. Ele quer fazer exame de próstata a qualquer custo. Pronto. Como é que não tá deixando nada de bom, né, cara? Deberia, pelo menos, deixar alguma coisa interessante pra gente. Pra gente usar a nossa jornada. Ah, então aqui a gente libera primeiro o corta-caminha, né, pro santuário. Aqui não tem mais nada, né. Tem um item aqui. Bola de esterco nobre. E tábua da adivinhação, tá ótimo, hein. Como a bola de esterco vai servir pra gente poder... A bola de esterco vai servir pra gente poder platinar o jogo, então a gente precisa catar o máximo que a gente conseguir, né. Não vamos dar mole, não. Bom, a gente tem que atravessar pra esse lado aqui agora. Ah, mágoa desgraçada, me tacou preguiça, cara. Deixa eu matar ele na funai. Porque eu não quero ficar com essa preguiça aqui, não. Ainda bem que ele morreu. Ó, a gente precisa estourar todas essas... É só apertar a bola, né. No Nyon que tinha que bater. Não sei porque... Veio na minha mente agora que eu tinha que bater nisso aqui. Mas no Nyon tinha alguma coisa que a gente tinha que bater nisso daí. Ó, a gente só tem que passar pro outro lado agora, né. Por aqui não dá, né. Só confirmar, mas por aqui... É, não dá. Nem subir a gente pode. Não tem problema não. Agora a gente tem que vir aqui, ó. Subir. Vamos pegar o Iping que ficou faltando aqui em cima. A gente vai ter acesso... Ah, o Sasuke tá ali, ó. É isso aí. A gente vai ter acesso ali pelo outro lado. Só tomar cuidado aqui porque temos dois inimigos... Ah, ele aqui, ó. Um completa o outro. Um joga... A bombinha... E o outro explode. Tem um item pra gente pegar aqui no telhado. Bom, aqui nós já fomos, né. Ah, ó. Tem um Kodami... Kodami não. Tem um Sudami aqui, ó. Não tem nada de bom pra trocar com ele mesmo, né. Não vale muito a pena a gente perder tempo ali, não. Cadê o item que a gente pode pegar ali no telhado? Aqui, ó. Não. Ué. Cadê o item? Ali, ó. Daquele lado. Ah, Tzushimungo. Não dá mole, Tzushimungo? Aqui, ó. Pronto. Vai ser um item porcaria, né. Mas vai que é alguma coisa interessante. Ah, não. É a nossa mecha. Não é porcaria, não. Ó. Agora sim. As duas mechas coletadas. Falei que ia ser um item porcaria. Na verdade, é um item muito importante. Pra nossa jornada. Menos mal, né. Vambora. Driblando. Driblando. Opa, caramba. Não ia falar. Driblando fogo aqui. Aqui. É, não. Aqui não vai ser. A gente tem que vir pra cá mesmo. Então ali tem o nosso amiguinho. Aqui tá o Sasuke. Sasuke. Sasuke não. Yasuke. Sasuke, caramba. Yasuke. De onde que eu tirei Sasuke? Sasuke. Sasuke é o da... É o da Tom. Falar do Nyon. Aí. Caramba. Olha o dano disso, cara. Dano de... Dano de Ki e o dano normal, né. Que ele deu na gente. Cuidado aí, Yasuke. Tem o... O Yasuke. O Obsidiano. Pelo amor de Deus, Obsidiano. Salva nós. Eu que vou ter que salvar ele. Pronto. Eu te salvo, Obsidiano. Não tem problema não. Mais um Kodami aqui. Se eu não tô enganado, é o quinto Kodama. Que a gente coleta. Quinto Kodami. Pra cá nós temos um reino sombrio que a gente precisa expurgar. Deixa eu ver se é pra cá o... É, pra lá mesmo. Então a gente tem que vir aqui primeiro. Ou é uma... Ou é um monge da roda. Ou é um saci perere que a gente precisa derrotar. Caramba. Que coisa chata esses inimigos. Interrompendo... Interrompendo o combo, cara. Ih, pegou o Yasuke. Coitados, Obsidiano. Fica aí, Obsidiano. Fica aí, Obsidiano. Vem agora não, porque eu... Tô resolvendo o seu problema aqui. Tô resolvendo o meu e o seu. Quase você me atrapalhou ainda, Obsidiano. Não. Nada a tema. Tô vendo. Ali tem um amiguinho pra ajudar a gente. A gente começa daqui, né. Vamos ter que passar pelo fogo mesmo, porque eu acho que eu destruí... O balde... Isso aqui dá pra quebrar? Eu acho que dá pra quebrar. Vamos só ver. Dá! Corta caminho. Olha aí que maravilha. Tem que ficar ligado nesses corta caminho, meus amigos. Porque senão... Ah, de novo você, cara. Eita, rapaz. O Sean é brabo demais, hein. Eita, rapaz. Ah, agora ele me pegou. Meu irmão, olha o dano disso. Eu tô impressionado, cara, com o dano dos inimigos daqui. A gente tá com a defesa alta. Não era pra tá dando esse dano todo, não. Olha o Sassy perder ele aqui. Malagaki. Quebra o que dele logo. Pronto. E Pondatara faleceu. Deu uma tonfa ali pra gente. Agora a gente só precisa... Catar o dono do Reni disso aqui. Rapaz, acho que aqui é muito perigoso, hein. Perigoso demais fazer isso. Façam isso não, meus amigos. Nem o Yasuke vai fazer isso. Ah, o monge da roda aqui. Ele que é o dono do reino. Volta aqui, monge da roda. Pronto. Não é ele. Ah, meu amigo. Não é ele. Ah, meu amigo. Não é esse aqui, né. Mas deve ter algum outro monge... Deve ter algum outro inimigo aqui que é... Com certeza é o dono desse reino aqui. Acho que tá pra cá, ó. Ah, ele aqui. É o monge da roda sim, ó. Mas é esse daqui de dentro. Só tem que achar ele. Tá aqui, ó. Passar rápido aqui. Nem viu a gente, ó. Nem viu a gente, coitado. Pronto. Pronto. Expurgamos o problema desse reino aqui. Tudo completo. Agora não tem mais fogo, né. Pra poder atrapalhar a gente. Tirando esses aqui, né. Tá, então a gente entrou aqui, né. Derrotamos todo mundo aqui. Tem coisa dentro da casa? Tem um bauzinho. Tem mais algum... Tem um Kodaminha por aqui, ó. Tô vendo ele no mapa. Tem um Kodama desse lado aqui. Ah, ele aqui. Escondido. Por isso que é bom, cara. Esse... Ó, tem um item aqui. Pra cá acho que não tem mais nada, né. É, ó. Não tô vendo nada por aqui. Então conseguimos concluir essa parte aqui com sucesso. Vamos só levar esse rapazinho aqui pra gente. Deixa ele sozinho aqui não, né, coitado. Vamos vir pra cá. Agora sim podemos vir pra esse lado aqui. Fizemos tudo ali daquele lado. Aqui ainda não vai estar aberto agora? Vai! Mas peraí que eu já vi que tem um Kodama desse lado aqui também. Aqui é perigo, ó. Muito cuidado. Tem um Kodama acho que aqui em cima do telhado. Já o Jaila Flamejante. Esse inimigo aqui é bem chato, ó. Tem que tomar cuidado com ele. Não é lá, na verdade, né. O Jaila Flamejante. De olhada. Pronto. Faleci, gente Aí não dá pra aguentar, né? Três batendo, você nem como, né, meus amigos Aqui, então, o último corta caminho Já estamos aqui perto do santuário Eu não vou orar ali agora, não Porque tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda Então vamos vir pra cá primeiro Derrotar todo mundo que a gente precisa derrotar aqui Olha a trap aqui, viu? Cabecinha Ai, Aski, não dá pra fazer isso, né, Aski? Aí você ferra nóis, né? Aí você ferra nóis, né, Aski? Mas vocês viram a combinação de trap? Esse aqui já vai pro saco Pra não incomodar a gente Coitado do Aski Adoro esse golpe da Kuzarigama na postura média, cara Esse aqui, ó Desde o Nion 1 que eu me amarrava nesse golpe Bom, a gente já pega aqui O que que temos pra cá? Fonte Termal Era o que estava faltando pra gente Então pegamos dois cabelinhos Pegamos a Fonte Termal Só falta um reino pra gente poder expurgar E já pegamos a maioria dos Kodamas Tamo bem Estamos muito bem Só tem que vir pra cá agora, né? Ó, tem um baú já aqui à frente Mas olha a quantidade de inimigos que tem aqui, cara Olha quantos pontinhos 5, 1 Via Desgraçado Vem cá, vem Vamos usar Os nossos recursos Que nunca nos abandonam Nunca nos deixam na mão Levante, Aski Tem item aqui em cima, né? Uma caixa Provavelmente Hum, acertei os dois barris Deve ter acertado um só Cuidado, Aski Deve ter acertado um só Que nunca nos abandonam Mas o que é que a gente tem aqui? Deve ter acertado um só 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 Eu acho que não, com certeza. Mais um sudaminha. E aqui tem dois inimigos. São dois Rokurokub. Vamos acabar logo com a festa. Porque senão a gente... Ah, eu vou tomar um agarrão. Levanta de Sushimungu, um ano pra poder levantar. Não, agora não. Vai dar outro agarrão não. Pronto. Pegamos remédio herbal. E aqui tá tudo concluído. Com sucesso. Só falta esse lado aqui, né? Ah, rapaz. Eu tava... Tinha um galão de água aqui, ó. Destruí todos os galões de água que tinha aqui. Deixa eu ver se tem algum pra cá. Que dê pra gente usar. Não, porque eu acho que eu destruí tudo. Vamos passar na cautela aqui. Ah, tem um aqui desse lado. Tá bom. Mexa de mago miô. Ah, a gente não tinha catado a mexa ainda. Não sei porquê, mas eu já jurava que tinha catado a mexa de mago. Ah, então tá bom. Então agora catamos as duas mexas, né? Mexa de mago e mexa de ninja. Não tem mais o que a gente fazer. E pra cá? O que que temos agora? Nada? Tudo liberado? Bom, agora a gente tem que ir então lá no santuário. Pra salvar. Porque eu preciso urgente Fazer um save, né? Nossa situação tá bem crítica. Vamos deixar isso aqui aqui. Excelente. Pronto. A gente já liberta logo isso aqui. Que é o que a gente precisa. Esse inimigo aqui. Ele é o dono do reino? Eu acho que não. Dá um redshops ali. Isso aqui. Pronto. Resolvido o problema. Calma, Sasuke. Calma, Sasuke. Não destrói tudo não, Sasuke. Ó, tem um Kodama aqui, cara. Mas onde que ele tá? Tem que catar ele. É o único que falta, eu acho. Catar esse tonelzinho aqui. Não, ó. Tá aqui, ó. Só tentar ter uma noção de onde que é. Vamos pra cá. Não é porque a gente não encontrou nada aqui. Vamos ver, meus amigos. Eu vou encontrar ele. Vamos só derreter o dono desse reino logo. Aqui a gente já fica com tudo liberado, né? A gente já consegue entender onde que tá aquele Kodamin ali. Ó, tem um santuário bem aqui. E pra cá. Ó, tem que ir pra cá, mas muito cuidado. Eita. O Pão da Tara passou o martelo no Yasuo. O que é isso? Este antigo martelo do Pão da Tara. Maravilha, meus amigos. Eu acho que nós libertamos todas as borboletinhas, então a gente tem que ganhar um troféu agora. Não. Faltou um? Ah, conseguimos sim. Esperanças ocultas, tá certo. Tá vendo? Então mais um troféu, né? Esperanças ocultas. Conseguimos liberar todas essas borboletinhas aqui que nos faltavam. Deixa eu ver isso aqui. Não tem nada pra cá. Só temos que pegar aquele último Kodama. Porque tem um Kodama aqui dentro, ó, que eu tô ligado. Na portinha da caixa. E tem aquele Kodama lá que eu já vou catar ele. Então. Falta o último Kodaminha, né? O Kodama, o Sasuke, o Sasuke ainda se separou, né? Foi embora. Deixa a gente pra enfrentar a caixa sozinho. Deixa eu salvar logo aqui. Pra não perder a nossa Zenarita, vamos fazer o seguinte, né? Vamos vir aqui. Eu não sei se Coragem pode ser uma boa por enquanto. É, vamos deixar a Coragem em 20, né? Como nós vamos enfrentar a caixa, então não faz o menor sentido a gente ir com o Ninjutsu de fogo, né? Vamos com os nossos Ninjutsu de água. Aí sim. Água e raia, porque é o que a gente precisa pra derrotar ela. Vamos lá pegar o Kodama, porque eu já lembrei onde que ele tá. Na verdade a gente passou... Opa, aqui a caixa. Aí a gente passou na portinha dele. O problema é que os inimigos voltaram aqui, né? Inclusive aquele babacão lá de cima. Ficar muito esperto aqui pra não tomar um tecão. Uh, rapaz, que medo agora, hein? Se ele pega, ele mata. Se isso pega, mata a gente, certeza. Vamos derrotar esse aqui do Machadão. Quebra aqui dele. Acho que a gente tá indo pro lado errado, meus amigos, de novo. É, é aqui, ó. Lembra. Só é um pouco confuso, né? Não é muito, não. Aqui tem dois inimigos ainda, né? Então, ó, quando a gente veio pra cá... Era pra ter subido aqui e virado à direita. Aqui, ó. Ter feito esse caminho aqui. Agora a gente tem acesso a essa parte aqui, ó. E o Kodaminha tá ali. Pronto. Simples. Todos os Kodamas coletados? Vamos ver. Todos os espíritos de Kodama dessa missão foram guiados ao santuário. Aí sim. Era o que a gente precisava. Agora, pra voltar... A gente pode... Talvez... Deixa eu ver aqui. Não, vamos andar por aqui mesmo, né? Não vou usar um ramo... Só pra poder voltar lá pro santuário, não. Mas vamos pegar aqui, ó. A gente já volta pra lá. Ia usar um ramo aqui, mas... Gastar um ramo à toa, né? Ó, pronto. O santuário aqui do lado. Só recuperar aqui... Nosso life. E vamos dar a caixa agora, meus amigos. Eu acho que eu não vou ter muita pena da caixa, não, hein? Eu vou derreter ela na covardia mesmo. Não vou ter pena dela, não. Vai ser na covardia. O que é que eu tenho que fazer, Ryuda? Olha quem vem. Olha só como é que ela vem, ó. Perigosa. Perigosa demais. Tentar não deixar ela... Entrar no ramo, porque senão ela vai liberar um monte de gaga. Olha o tamanho. Não viram? Cuidado com esse fogo, porque esse fogo é... É dolorido. Vamos usar isso aqui, ó. Tchau, Cate. Vai embora mais cedo, vai. Eu não ia derrotar na covardia, não, meus amigos. Mas deu uma vontade de derrotar na covardia. Olha, pegamos o texto antigo da armadura do fanático, ó. Maravilha. A Kuzarigama até que estava tirando um bom dano dela, já... Com veneno, né? Falei, cara, cara, estou aqui. A caixa está aqui também, hein. Vamos fazer logo o trabalho sujo de uma vez, hein. Custa nada. É bom que a gente economize o nosso tempo. Apagamos o fogo da caixa. Literalmente apagamos o fogo da caixa. Do Budhaga já foi embora, né? Do Budhaga, infelizmente já passou... Infelizmente, não. Felizmente, né? Já passou dessa para melhor. Kishiro Tom ganhou um escassado colorado pelos melhores Kidz Khan. Vou fazer um segredo que está ahar. É um escadinho para todos onde están. Isso é... E aí E aí Aí a raposa de nove caldas Que é um bichinho fofinho no Nioh 2. Olha que fofinho, não faz mal pra ninguém. Um dos espíritos guardiões que deveria ser mais foda de todos. É um bichinho fofinho que não faz mal a ninguém. Um dos espíritos guardiões que deveria ser mais foda de todos. Um dos espíritos guardiões que deveria ser mais foda de todos. Um dos espíritos guardiões que deveria ser mais foda de todos. Possoção pelo nove caudas, mas pra gente não vai servir de nada. E tá lá, conseguimos terminar a missão. Pegamos a alma essência da caixa, que é muito boa, é muito roubada. Eu vou usar com certeza. Se der certo, eu acho que dá pra usar junto com a omessência da Yatsunokan. Só ver aqui, meus amigos, mas a gente fez tudo, né? É isso aí, ó. Tudo concluído. Liberamos então aqui o Sol se põe no Monte Tena, que é pra enfrentar o nosso amigo Ryaman Tsukuna. O guerreiro, eu não lembro o que essa missão tem que fazer aqui. Aqui, aparentemente, nada de bom. Sequestro, que é uma missão pra gente poder farmar amuletos, né? E o céu em chamas, que também não tem nada de bom. Bom, meus nobres, queria compartilhar agora uma super dica com vocês. Nós estamos vivendo aí o último ano bem difícil e, aliado a isso, o preço dos jogos vem aumentando muito, né? Então, existe a possibilidade de você jogar aquele seu jogo no lançamento, ou até mesmo aquele jogo que você queria jogar muito, porém o preço dele não estava deixando você jogar. É o aluguel de jogos. Caso você não conheça, é possível alugar jogos de Playstation 4, Playstation 5 e até mesmo de Xbox de forma segura, tá? Eu recomendo muito que vocês façam esse tipo de aluguel em um brother que eu tô fazendo uma parceria que se chama Rony. Eu vou deixar o link do contato aí, os contatos dele na descrição desse vídeo. Então, se você quiser alugar jogos aí por um preço justo, por até 30 dias, você pode ficar até 30 dias com esses jogos, pagando um preço justo muito abaixo do preço inicial do jogo. Cara, entre em contato com o Rony, que vocês com certeza vão conseguir alugar todos os jogos que vocês querem, jogos de lançamento, por exemplo, Resident Evil 8 tá vindo aí, ele vai ter Resident Evil 8 no lançamento. É um cara sério, que faz um trabalho sério, eu recomendo, cara. Então, se quiserem alugar jogos aí, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox, entrem em contato com o Rony, o contato dele vai estar aí na descrição, eu recomendo, podem confiar, e vocês com certeza vão conseguir jogar aquele jogo que vocês querem, pagando muito menos por um preço aí acessível, tá? Bom, antes de partir pra missão, tem coisa que a gente pode pegar aqui, ó. Opa, dois, hein? Dois ali e um aqui. Então, vai pra Narita. E que vai para o Ki e Nossa Vida. Eu usei todos os cabelos de ninja que a gente tinha, então temos aqui, ó, 6 pontos, porque eu quero vir pra cá, ó. Reduz 6% dano de fogo contínuo. Pra cá, aumenta a resistência a veneno. Certo? E eu quero vir pra cá, ó. Deixa eu ver se dá pra vir. Dá. Vou usar exatamente 3. Aumentar a nossa capacidade de elixir. É o que eu quero. Tá bom, tá tomando forma aqui a nossa árvore, né? Falta pouca coisa. E aqui nós temos alguns pontinhos samurai também pra poder pegar. Aumento dano causado por arcos. Reduz... Ó, isso aqui pode ser interessante. E isso aqui também. Tá certo? Canhão a gente ainda não tá utilizando muito por enquanto, né? Mas a gente pode manter isso daqui. E na árvore de mexiço, o que nós temos? Reduz... Aumenta o dano da próxima habilidade de yokai. E esse aqui. Depois de usar um revídeo impetuoso, né? Vamos fazer o Salm Chama, a gente? Que é uma missão... Rápida. Não vai ter nada de bom aqui pra gente poder fazer. Ah, tem um Wanky aqui em cima, né? Não, o Gat. Mas vai ter... Ah, o Wanky ali, ó. Tem sim, ó. Pô, não morreu com tira. Que mentira é essa? Que mentira braba é essa? Opa. Que isso? Volta aqui, hein, meu amigo. Não se vá. E foi. Vamos dar um headshot no macacão. Toma isso aqui. Quebra o xifre. Agarrão e morre. Pronto. O Garigama é muito OP, cara. Muito OP. Não é pouco, não. Aqui temos essa senhora aqui, ó. Deixa eu acertar aí, senhora. Aí. Aí. Não deu, cara. Não deu, cara. Não deu pra poder... Oh, que mentirosa. Vai, Gat. Vai, Gat. Que mentirosa, cara. A mulher tá sem ki. Ela recuperou o que dela tudinho, né? Tchau. Caramba de mulher mentirosa do caramba. Aqui tem vários inimigos, meus amigos. Olha a quantidade de inimigos que tem aqui, ó. Vamos atrair o Enk primeiro? Vamos ser espertos, né? Atraímos a senhora aqui, ó. Tá bom. Eita. Rapaz. Eu fiquei nervoso. Eu ia fugir dela. Pensei que a gente ia passar esse detonado sem morrer, meus amigos. Não deu. Eu fiquei nervoso, eu admito. Eu admito que eu fiquei nervoso. Nada a declarar, meus amigos. Vambora. Fingir que nada aconteceu. A gente finge que nada aconteceu. E vambora. Como se nada tivesse acontecido. Isso aqui nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, meus amigos. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Essa desgraça aqui, ó. Que atrapalhou a gente. Tá vendo? Quando você vai sem medo pra cima dos inimigos, o que acontece? Tudo sai melhor... Quando você não tem medo de encarar os inimigos. Tudo sai muito melhor quando você perde o medo de perder suas anitas. Antes de você perder seu espírito guardião. Tudo sai perfeito. Eu vi o pontinho. E apertei... Na hora. Toma. Deixa eu usar o ceifador. Pronto. Custa nada, hein. Deixa eu usar o ceifador. Opa. Não sei por que eu tô apertando o triângulo. É o Returnal, cara. O Returnal você pega os itens com o triângulo. Muito bom. Pronto. Pronto. Tag aqui. Pedrada. Oh, não morreu ainda Morre Morre, diabo Vamos pegar esse item aqui Vamos pegar a chave Porque lá em cima A gente precisa ir lá em cima pegar Pegar não A gente precisa ir lá em cima pra poder tentar abrir uma porta Só que tá trancada, a gente tem que pegar a chave que tá lá naquele canto lá Opa Excelente, Sushimundo Demora mesmo um ano pra poder puxar o fuzil Pode demorar que Não tem problema Pronto Duas munições só Aquele idiota ali vai tacar Dá uma Deixa eletrificado E já deixa ele Envenenadinho Ó o giga-gira Olha Perde logo o seu P, meu amigo Isso Ah, não dá esse dash mentiroso não Pronto Falicel Falicel Aqui, se eu não tô enganado, tem Tem um Ah, de novo essa mulher, cara Aqui Aqui sai um Um acessório Sempre sai um Acessório Daqui Caramba, caramba, a mulher quebrou todo Todo o meu Ki Não pude nem usar o Residio Que mulher chata, cara Aqui sempre tem um acessório Se eu não tô enganado É isso aí mesmo É espelho de mão Acessório bom ainda, hein Roxo Dá pra gente tentar pegar alguma coisa ali depois Vamos pegar logo Deixa eu subir aqui, cara Já que eu tô aqui mesmo Fazer logo tudo que eu tenho que fazer aqui A gente pega a chave ali E depois volta Ou pega a chave e depois vem aqui Vamos pegar logo a chave Vamos lá pegar a chave Só não pode cair, né A gente já liberou um quarto caminho aqui, ó Dá uma bicuda aqui Outra mulher dessa Não aguento mais enfrentar essa mulher 50 tiros pra deixar ela Acertar A bonequinha que ela tá segurando ali Olha que só a mulher escapa, cara Olha isso, cara Esse é o cão Não tô com paciência Vai tomar headshot mesmo Aqui temos Elmo Búfalo Asiático Esse Elmo é muito bom, na verdade Porque Aumenta a nossa defesa, né Olha quem tá aqui, ó Doida pra gerente lá embaixo Doidinha pra gerente lá embaixo Mas nós é que vamos jogar lá embaixo Morra Tem um inimigo aqui, não tem? Chave enferrujada A gente já deveria ter feito isso antes, né Bela de evocador Elmo estrategista Agora a gente pode ir pra lá E aqui vai ter um Tango Corvo, ó Doido pra estragar a nossa gameplay Só que nós é que vamos estragar a gameplay dele Nossa, nove Mais Dez mil de dano no raio Meu amigo, isso é muito roubado É muito roubado esse dano de elemental dos nossos ninjuts Dez mil, cara Vai ter um raposinho aqui Ou não Ah não, é um gatinho Eu podia guardar esse gatinho Pra ajudar a gente na batalha Que vai ter ali na frente, mas Simbora Ó, ficou um item aqui, ó Tá vendo, cara O problema é se você jogar outros jogos Eu pulei e tentei apertar o bola aqui pra dar um dash Pensando que o Tsushimungo é a Selene do Returnal É um problema, meus amigos Se você jogar outros jogos assim Caramba, cara Olha a flechada que essa praga acertou na gente Volta aqui É muito difícil acertar esse revide com Com fantasma Porque esse inimigo aqui Ele é bem protegido no revide Quando ele faz esse golpe Ele fica bem protegido Ah, tá bom Deu certo Vamos salvar aqui E vambora Usar a chave enferrujada Vamos usar isso daqui Isso daqui E derreter Você pode dar um tirambaço Nesse aqui Naquele Pronto Eu acho que a luta aqui É só contra esse inimigo Então Opa, tem alguém tacando Não Tem mais gente tacando Tacando bomba na gente Meus amigos É morrendo no veneno Morre logo no veneno Pronto Acabou Caramba, cara Magatão Mas de kagutsus Quase que deu ruim Dois atiradores Quase que a gente Ó, tem um item lá em cima Vamos pegar o item porcaria Que só vai fazer a gente perder tempo Água sagrada Excelente A gente não pode mais pular Depois que acaba o O mapa Não pode mais pular Tá bom Então mais um mapa Encerrado Conseguimos passar Dos desafios aqui Quase Quase que deu ruim Né, meus amigos E aí, ó Mais umas missõezinhas Concluídas É isso aí, meus amigos Conseguimos concluir Duas missões Então Uma principal E uma secundária Que foi bem longa Na verdade, né Eu vou ter que terminar o vídeo por aqui Porque ficou muito longo, né E no próximo episódio A gente continua No próximo episódio Eu vou vir Com uma build nova, tá Então eu vou montar uma build E vou mostrar pra vocês No próximo episódio Beleza, meus nobres? Um abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau Obrigado.